E estamos de volta e gente, presta atenção aí nessa dica que eu tenho pra você de economia, finanças. Imagina comprar sem se preocupar com a fatura, ou melhor, realizar compras que caibam perfeitamente no orçamento todos os meses. E o que você acha de parcelar suas compras sem se preocupar com juros? Essas são algumas das vantagens de ter um cartão Avancar. Avancar é um cartão acessível e sem burocracia e não cobra juros, pois a fatura é debitada todo mês direto na folha de pagamento dos conveniados. É seguro, é prático e está disponível para todos os funcionários públicos estaduais e de empresas conveniadas, sem necessidade de análise de crédito. Avancar é seguro contra fraudes e não ameaça a segurança financeira de seus usuários. O limite de adiantamento oferecido para compras é de no máximo 20% do salário bruto renovados a cada mês, garantindo assim sua tranquilidade de comprar sem se preocupar com o acúmulo de dívidas. Não fique aí só imaginando, solicite o seu e conte com vantagens do Avancar. Com ele você só tem a ganhar. Conheça mais de 700 estabelecimentos que aceitam Avancar no site avancar.com.br e fique por dentro de promoções e novas facilidades nas redes sociais. Avancar Amazonas no Facebook e avancar.am no Instagram. Na hora de comprar, escolha Avancar. Com ele você só tem a ganhar. 12 horas e 33 minutos. Além de você escolher Avancar e ganhar com Avancar, você ainda pode contar com compras parceladas. Então não dorme no ponto não. São 12 horas e 33 minutos. Você que está acompanhando a gente aqui no programa, solta a sirene, Ricardinho, que a gente vai trazer a notícia do subtenente do exército que foi morto a tentar reagir a um assalto. O crime aconteceu no domingo na Compensa Zona Oeste e é destaque de polícia que a gente traz agora pra você aqui na tela. Foi por volta de uma e meia da tarde que o subtenente identificado como Vladimir dos Santos Ladeira, de 46 anos, foi assassinado com três tiros e teve a arma roubada. O cara deu a voz de assalto dele. Aí pediu lá e foi assaltado e deu três tiros nele. Dá dinheiro, carteira. Aí estava armado, né? Segundo testemunhas, o subtenente do exército estaria em um bar dentro desta feira aqui na Compensa, quando foi abordado por um suspeito ainda não identificado e que anunciou o assalto. Houve troca de tiros entre a vítima e o criminoso, mas o subtenente Vladimir acabou sendo atingido com dois tiros na cabeça e um no pescoço. O suspeito fugiu em uma moto. Ele também foi ferido com um tiro na perna. O subtenente foi levado por feirantes para o hospital e pronto socorro 28 de agosto. A família esteve na unidade, mas não quis falar sobre o caso. A polícia militar fez uma varredura no entorno do local do crime durante esse domingo. Olha, gente, eu tenho a impressão pelas imagens ali, quem sou eu para dizer, mas pelas imagens a gente vê que o tenente não é bem que ele reagiu. Como ele estava armado, eu tenho a impressão que ele ficou com medo que o assaltante visse que ele estava armado e pensasse que ele ia reagir. E ele ficou meio que sem ação. A gente percebe que ele pede muitas vezes calma ali do assaltante, mas infelizmente o assaltante acaba perdendo o controle. Ele também acaba perdendo a medida da conduta dele naquele momento e aí acaba acontecendo, pior, aconteceu uma tragédia. Ele chegou a ser atendido no 28 de agosto, mas infelizmente morreu e foi levado para o IML depois, como você vê nas imagens. Imagina só você receber uma notícia como essa, né? Imagina a família toda está acompanhando aí, está em casa e de repente recebe a notícia que o parente foi receber o tiro e que infelizmente morreu. É uma tristeza. E aí toda essa dor a gente vê na família com a reportagem da Priscila da Gama, ainda no hospital, que viu as imagens da família ali saindo. E hoje cedo, a Marquilce Pereira foi acompanhar o velório do subtenente do Exército e é ela agora que traz as últimas informações sobre as investigações e sobre como é que foi o velório. Com a Marquilce Pereira aqui na tela para você, Marquilce. O corpo do militar Vladimir Ladeira, de 46 anos, é velado nesta funerária aqui na Cachoeirinha. Alguns militares chegaram a conversar com a gente, lamentam muito o que aconteceu, a família preferiu não dar entrevistas. O corpo dele vai ser levado para o Rio de Janeiro, ainda hoje, onde ele nasceu e vai ser enterrado lá. Marquilce Pereira parou agora. Obrigada, Marquilce. Diretor, tem como botar a imagem do homem mais uma vez, só para quem tiver qualquer tipo de informações, quem souber quem é essa pessoa que ainda não foi identificada pela polícia. A polícia segue a investigação para tentar identificar esse homem, esse homem de cabeça listrada que você está vendo aí. Mesmo que a gente não consiga ver o rosto dele com clareza, nós conseguimos ver a hora que ele está chegando, a ação dele ao abordar o subtenente do Exército e, principalmente, quem conhece esse homem, quem tem algum tipo de contato com ele, na rotina, no dia a dia, sabe quem ele é. Então, denuncie. Esse homem matou um pai de família, matou um trabalhador, um militar das forças do Exército, um militar do Exército e agora está impune ainda. Mas a polícia espera que o mais rápido possível a gente consiga identificar e você, da comunidade, é imprecedível para ajudar nessa identificação. Está aí. O pai de família que morreu abruptamente, morreu com brutalidade, foi assassinado com dois tiros na cabeça. Foi executado, né? Infelizmente. 12 horas e 37 minutos, você que tem do outro lado pode ajudar na identificação desse homem. Você que está aí acompanhando o programa da comunidade, a gente vai trazer agora mais uma operação. Cumprimentos de mandados de prisão para Lucélio Cabral e Sebastião de Freitas, acusados pelos crimes de estelionato e falsificação de dinheiro, de moeda nacional. Quem vai trazer os detalhes para a gente aqui na tela é o Bruno, que antes de ir lá para o Alfredo Nascimento foi cedinho na delegacia para poder acompanhar essa apresentação e é ele quem traz os detalhes para a gente. Bruno? Pois é, Márcia. Nós falamos aqui direto da delegacia geral, onde a polícia prendeu na tarde de domingo no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, esses dois elementos aqui. Sebastião Nunes de Freitas, de 49 anos, e Lucélio Cabral, de 43. Sebastião é acusado aí de estelionatário. Ele estava com 300 mil reais e ia ser aí um empréstimo para um funcionário da Prefeitura de Ilunepé. Mas quem vai explicar melhor para a gente é o diretor da DRCO, Guilherme Torres. Delegado, fala para a gente como é que vocês chegaram até esses dois aí, 300 mil reais em notas falsas. É, o Juscelio e o Sebastião, eles entraram em contato com o funcionário da Prefeitura e disseram que tinha um valor de 300 mil para investir na cidade. E antes disso, marcaram o encontro, foram no Hotel Quality, aqui em Manaus. Só que para isso, eles precisariam de uma contrapartida de 60 mil reais. Na verdade, eles levou apenas 40 mil reais e fizeram a transação. Acontece que o funcionário, chegando em casa, ele verificou que as notas eram falsas. E daí, iniciou a perseguição e já encontrou os dois no Aeroporto Eduardo Gomes, já para viajar e voltar para Goiás. E antes disso, ele pediu apoio da Polícia Federal, fizeram abordagens. E como não se trata de crime de atribuição da Polícia Federal, e sim um suposto estelionato, foi enviado ao 12º DIP. O DRCO foi acionado para verificar a situação. E como não havia estado de flagrante, nós representamos imediatamente pela prisão preventiva dos dois, porque entendemos que haveria indícios de crime contra a administração ou de lavagem de dinheiro. Até porque essa transação é, no mínimo, estranha. Então, foi instaurado o inquérito policial por estelionato e vai ser instaurado um novo inquérito policial para apurar a lavagem de dinheiro e o suposto crime contra a administração pública. Agora, delegado, está sendo feita a investigação para onde seria destinado esse dinheiro, até porque a Prefeitura é dinheiro, né, Pedro? Tanto para onde seria destinado esse dinheiro e a origem do dinheiro que foi feito à troca. Porque se traz... As os 60 mil. É, 40. Era 60, mas deram 40. Mas o que acontece? Se for um convênio, existe toda uma instrução normativa, existem regras que devem ser seguidas. Por exemplo, você tem que apresentar uma vasta quantidade de certidões negativas do INSS, certidão negativa trabalhista. Você tem que apresentar um plano de trabalho, um termo de referência. Você tem que ter uma série de requisitos e, principalmente, prestação de contas. Há instruções normativas do Tribunal de Contas. Então, por isso, causou estranheza e nós vamos instaurar o inquérito policial para apurar se tem a participação de mais envolvidos. Agora, só para a gente finalizar aqui, delegado, as notas estavam misturadas com dinheiro verdadeiro, com dinheiro verdadeiro, né? Notas verdadeiras. É, em cima havia a quantia de mais ou menos 3 mil reais, em cima da maleta, exatamente para camuflar, camuflar essa parte do dinheiro falso, né? E por isso, motivo pelo qual, somente depois é que ele percebeu que a nota era falsa. Ele foi vítima de um crime de estelionato, mas surgiu um indício de um novo crime que a gente tem que apurar, independente se é vítima ou autor, vai ter que ser apurado. Então, delegado do Guilherme Torres, diretor do DRCO, a gente vai tentar rapidinho, rapidamente tentar aqui ouvir os dois. Esse aqui é o Juscelio, não é isso? Juscelio, você tem alguma coisa para falar? Sebastião? Nem com quem você tentou negociar? Era realmente para a Prefeitura de Rio de Janeiro, não é pé? Tá certo, agora não tem nada para falar. Tá aí, a gente fica por aqui, Márcia. Tanto o Juscelio Cabral, quanto o Sebastião Nunes, eles vão ser investigados pela Polícia Civil, para saber a origem realmente do dinheiro falso e os 60 mil repassados pela dupla, no caso, só os 40 mil. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Brula. E principalmente, a administração pública, seja ela municipal, estadual ou federal, não efetua pagamentos em dinheiro. Até a senhorinha da limpeza, que ganha um pouquinho mais do que o salário mínimo, tem que abrir uma conta salário no Bradesco, para poder receber o salário dela. Então, não ter esse negócio de funcionário da Prefeitura com dinheiro na mão, para fazer um convênio sobre suposto investidores no município, realmente é estranho. É como o delegado Guilherme disse, para poder você fazer um convênio, que ele mencionou aí, uma figura, o Instituto Administrativo, onde existe a contraprestação de particulares que vão fazer um serviço público e aí tem que ter a contraprestação do Estado, seja ele municipal, estadual ou federal, da administração pública, a contraprestação do particular, para juntos terem um fim comum, que normalmente é de ajuda à sociedade. Nem nesses casos o particular não recebe dinheiro, é depositado em conta, é transferido para uma conta, previamente cadastrada na Secretaria da Fazenda. Então, essa história está muito mal contada, é uma história que realmente precisa ser discutida, precisa ser conversada e principalmente investigada. Porque apesar de a gente estar falando realmente de uma vítima de estelionato, que é o funcionário lá da Prefeitura de Erunepé, precisa se descobrir se ele, de repente, não é autor em um crime contra a administração. dos R$ 40 mil que eles receberam, R$ 17 mil estavam com ele ainda e o resto tinha sido dividido em conta corrente dos parentes. Foi isso, né, diretor? Então, R$ 17 mil foi reavisto, o delegado conseguiu reaver, mas o resto já estava em conta bancária de parentes, que eles fazem de propósito, porque daí o que acontece? Se o juiz tiver que bloquear para tentar reaver esse dinheiro administrativamente, vai bloquear o dinheiro que está na conta deles, porque até você provar, só se agora o delegado conseguiu pegar os comprovantes de depósito e aí vai comprovar que esses parentes estão recebendo dinheiro ilegalmente. 12h44, vamos trazer a prisão ocorrida na manhã de domingo, dia 19, de André Luiz Cardoso, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva pelo crime de quê, diretor? Passa aí, passa aí, passa aí, passa aí, juiz, é, vamos lá. O Bruno Poncega que foi lá e acompanhou essa prisão, também acompanhou outras apresentações e é o que a gente vai trazer agora. Bruno? Pois é, Márcia, a gente volta a falar aqui direto da Delegacia Geral, onde no ano passado, em agosto, a Glei Garcia Mesquita, de 39 anos, motorista de ônibus, ele foi morto por André Luiz Cardoso da Silva, de 31 anos e o André, ele foi preso pela equipe do 13º DIP no porto de Manaus, onde ele estava recebendo uma encomenda da família que vinha de Maués e a equipe conseguiu chegar até ele. O André, ele matou o motorista de ônibus, o Aglei Garcia, lá no bairro da Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus, depois de uma discussão entre os dois. O André, ele estava com a namorada e de repente os dois começaram a discutir, ele e a namorada. Segundo o preso, o Aglei se meteu na briga, foi onde os dois discutiram e o André matou o Aglei a pedradas e também com golpes de garrafa. Mas quem vai explicar melhor pra gente é Jander Mafra, ele que é o delegado do 13º DIP, e o delegado, então vocês através de denúncia conseguiram chegar até o André. Isso, a nossa equipe, ela trabalhou de diversas formas pra que nós pudéssemos deixar esse inquérito bem fechado, né? E com isso nós fechamos o inquérito realmente com a prisão do André e porque ele não tinha mais como fugir, né? A equipe realmente afunilou a investigação e nós já estávamos chegando nele até que no dia de ontem, quando ele foi receber uma encomenda da família lá no porto de Manaus, a equipe se dirigiu pro local e prendeu o André em cumprimento do mandado de prisão. Agora, delegado, ele alega legítima defesa. A polícia acredita nisso? A polícia acredita que realmente pode ter havido uma legítima defesa, mas houve um excesso, né? Se ele tivesse apenas se defendido, ele não teria matado, mas pelo final da investigação nós verificamos que ele se cedeu, ainda que tenha começado com uma legítima defesa. E o que acontece com ele agora, delegado? Agora ele vai ficar à disposição da justiça e o juiz vai decidir se ele responde preso ou em liberdade. Mas até então ele vai ser encaminhado ao centro de detenção provisória masculino, não é isso? Correto. Ele vai estar sendo encaminhado daqui a pouco para o centro de detenção provisória. Tá certo. Muito obrigado, delegado. A gente conversou também agora há pouco com a sobrinha da vítima que está feliz com a situação de justiça. A gente vê agora o depoimento dela. A nossa família hoje podemos agora dormir em paz por conta, né? Que esse assassino foi pego. Ontem pela manhã recebemos essa ligação e agradecer a equipe do delegado Jandemafra que se empenhou para ajudar a nossa família e hoje ele está preso. Tá aí, esse foi o trabalho da polícia. A gente vê, né, Márcia, que brigas realmente não levam a nada. E quando tem uma situação dessa, o jeito é ficar atrás das grades. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno Fonseca. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, o Bruno volta daqui a pouquinho lá do Alfredo Nascimento para encerrar a entrada dele lá da denúncia dos moradores do Alfredo Nascimento. Mas por enquanto, vamos fazer o nosso agora premiado? 12 horas e 48 minutos agora, premiado no ar. A gente vai lá para o Jorge Teixeira. Não diga alô, diga bolo da vovó Tereza. Atenção. Alô. Bolo da vovó Tereza. Ganhou! Quem está falando? Angra, alçaia. Ângela? Angra. Angra? Isso. Angra, de Angra dos Reis. Olha, Angra, obrigada, viu? Ganhou o bolo. Tem que vir buscar hoje até 5 minutos. Angra, fala com o Ander, que é lá do suíte, tá bom? Olha só, gente, vamos voltar rapidamente com o Bruno Fonseca, que está lá no Alfredo Nascimento. Não? Caiu? Então deixa eu falar aqui, deixa eu falar rapidinho aqui quais são as informações que a gente recebeu aqui dos órgãos públicos com relação à denúncia lá do Alfredo Nascimento. O Alfredo Nascimento, que denunciou hoje a questão de infraestrutura, falta de iluminação pública. A gente viu que o Bruno estava numa rua que não tinha asfalto, só tinha mato, mato alto e tinha morador reclamando que as pessoas não estavam colaborando com a denúncia. Aí eu fiz um chamado aqui, pedi para todo mundo ir lá com o Bruno, conversar com ele e a gente está tentando restabelecer o sinal do Bruno. E a gente está recebendo aqui, olha, segunda semif, o Alfredo Nascimento já tem recebido atenção por parte do Distrito de Obras da área. E eles estão já fazendo alguns trabalhos na rua Emanuel e na rua Jordão. E a próxima via a ser atendida com obras será a rua Marcos Cavalcante. A rua 18, que é essa rua onde o Bruno está hoje, já é de conhecimento da Semif e a Semif vai providenciar o atendimento da rua 18 lá do Alfredo Nascimento. Enquanto isso a gente tenta restabelecer o sinal com o Bruno, não conseguimos. Com relação, está chovendo muito lá, o clima hoje está fechado, aliás, desde ontem. Nós também mantivemos contato com a Unidade de Abastecimento de Energia Elétrica, Manaus Luz, que foi acionada, foi questionada pela equipe aqui para poder fazer o atendimento lá do pessoal que está lá na rua 18 e eles já disseram que vão manter contato, que vão mandar uma equipe ao local para poder resolver o problema de abastecimento de energia elétrica, já que uma das reclamações é a iluminação pública. 12h50, para você que está aí do outro lado e acompanhar o programa da comunidade, uma ótima tarde, amanhã tem mais, hein? Beijo, gente. Boa tarde e até amanhã. Cadê a música especial para terminar? Já estou dançando. Adoro. Aquela dor, minha gente. Aquela deprê. Aquela coisa assim. Vou ficar aqui dançando. Ah, se eu soubesse a letra. Ah, se eu soubesse a letra. Tchau, gente. Até amanhã. Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai...